Música Bem-vindos ao Golf Report. Teve início a 2ª edição do circuito AEP Golf Business Cup. O campo escolhido pelo 2º ano construtivo, o Oporto Golf Club em Espinho. O Shotgun aconteceu às 9h num ambiente de niluína, mas com o decorrer das horas o sol voltou a brilhar e proporcionou aos jogadores um agradável dia de torneio e convívio. O campo está ótimo, o tempo parece que estamos no verão e foi ótimo, e realmente com um parceiro como a Chua Granja, foi ótimo jogar hoje, dia bom. O principal objetivo da Associação Empresarial de Portugal é dinamizar atividades que proporcionem interação e convívio entre os empresários de todo o país. O circuito AEP Golf Business Cup acontece para dar corpo a esta missão. E de facto sentirmos que isto é muito interessante para os nossos empresários, que cumprem os objetivos que nós queríamos, que é criar um ambiente de networking, das pessoas conviverem, das pessoas estarem num ambiente mais descontraído, mas também a falar de negócios, das pessoas criarem uma relação de confiança, que hoje é fundamental nos negócios, e divertirem-se a jogar golf, que é aquilo que as pessoas que aqui estão também gostam de fazer. A competição foi disputada em pares e em representação de empresas nacionais. Entre uma pancada e outra, houve-se espaço para um networking e troca de experiências. De facto criámos aquilo que é um ambiente ótimo, que é aquilo que nós pretendemos com este circuito de golf, que é de facto ter empresários, ter empresas e ter as pessoas a partilharem e a estarem presentes num desporto que gostam e sem perder o foco, que é os negócios, que é isso que as pessoas estão também sempre focadas. E hoje não é exceção porque o empresário não tem fim de semana nem dia de semana, é sempre empresário. O torneio terminou com um par em destaque que levou para casa o troféu de melhores jogadores net. Jogamos bem, ganhamos muito bem, era uma modalidade em que quando um falhava o outro podia acertar o jogo e de facto tudo correu muito bem. As três equipas tiveram a mesma pontuação e acabamos por desempatar na melhor performance da segunda volta. Foi espetacular. Afinidade e sintonia são palavras de ordem quando se joga esta modalidade. E não foi diferente nesta primeira edição de 2019 do campeonato AEP Golf Business Cup. Por aqui os jogadores deram exemplo de cumplicidade durante toda a partida. Nós passamos muito tempo juntos, já na vida profissional e somos grandes amigos. Portanto, a única coisa que temos é estarmos juntos e o nosso jogo tentar encaixar de alguma forma. A organização do torneio reconheceu também o melhor par na categoria grosse. José Granja e António Moita foram os premiados. É sempre um torneio especial e desde já gostava de agradecer ao meu parceiro porque ele convidou-me para jogar esta prova pela primeira vez que eu joguei e queria lhe dar os meus parabéns também pelo ótimo jogo que ele fez, de facto foi fenomenal e daí nós temos ganho, digamos, o grosso. O ano de 2019 é um marco importante para a AEP. A Associação Empresarial de Portugal celebra 170 anos de atividade. Esta longa experiência é comemorada durante o circuito e num campo igualmente centenário. É um torneio especial, é uma prova especial, num ano também especial porque a AEP faz 170 anos, onde o aporto de golfo faz 130, portanto somos um bocadinho mais novos, mas também já com uma idade respeitosa. O circuito de golfo de 2019 é composto por 4 etapas, sendo a última no mês de outubro. A equipa com melhores resultados net será premiada com uma viagem à Tailândia. E quanto a golfo, ficamos por aqui. Até para a semana.